Eu mando a ponta aqui por dentro, pincelada, tem pra cá, pista, vantagem, Reboleta na segunda colocação, com Pantelita, um correnteiro em terceiro, Vitalina, mais aberta aqui todas elas lá por fora, jantouro branco, correndo em quarto, coelho rupo em quinto, se oblovo em correnteiro, correndo em sexto, vão terminar na curva do campo do Flamengo, vão de caminho arretoposto, vão pegando arretoposto. vai tomando a ponta Riboleta tirando um correnteiro lá para fora Pantelita vai passando para a segunda colocação a Vitalina do Centro da Rio Grande que por junta a segunda interna se atrasando para a terceira correndo a Vitalina mais aberta que todas elas de Antônio Branco lá para fora correndo na quarta colocação Holy Hope correm quinto o senhor Vilhova do Mão de Ziva na última colocação e na ponta Riboleta um correnteiro Pantelita na segunda colocação esse é o grande prêmio Mariano Procopio 1991 Riboleta coordenaria Parlamento tem meio correntagem para Pantelita em segundo lá para fora Vitalina em terceiro pincelada se atrasou para a quarta correndo Holy Hope em quinto da cara branca Branco Mangas Azul e Boné encarnado o senhor Vilhova fazendo a mão descer correndo na última colocação nós vamos pela grande curva da ponta Riboleta um na mão da Pantelita correndo meio correndo na segunda colocação lá para fora Vitalina correndo em terceiro pincelada correndo em quarto Holy Hope vem brigando com uma competidora de cara branca lá para fora o senhor Vilhova da quinta colocação na ponta Cordelaria Parlamento com Riboleta Pantelita avança para fora contorna a curva chegarem entra na pedaço Ronaldo grande Mariano Procopio 1998 Riboleta tem um correnteiro Pantelita correndo em segundo Vitalina em terceiro Siove Love correndo em quarto na quinta colocação correndo a competidora Rolio Pujimo correndo Vitalina e na ponta a competidora entrou no pau Riboleta tem meio correnteiro Pantelita correndo em segundo 91 pontinha no quadro Pantelita em segundo Riboleta ponteiro entrou no pau e ela vem chamada Dona do braço do seu choque mantendo um correnteiro Pantelita em segundo 3-4-5 Vitalina correndo em terceiro Rolio Pujimo Siove Love em quinto preto cruz Santo André Boné último correnteiro Pantelita na ponta Riboleta tem 2-3 vai ser desvencilando Valevão Mariano Procopio 98 tem dois correntes cruzando a faz não era pelo e o Obrigado.